Acordei de mau humor, viu? Vou mentir. Como é que tá, professor Xavier? Tudo bem? Tudo bem. Ótimo. Lustro a careca, tudo certinho. Deu uma raspadinha pra ficar lisinho. Ótimo. Tô péssimo hoje, de mau humor até os dentes. Óbvio. Não, vai ficar aí. Preciso de alguém pra bater, pra descontar minhas raivas. Não, 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 não. Bom dia por quê, Reinaldo? Você tava péssimo, terminou o relacionamento no dia desse. Tô feliz por quê? Bom dia, muchachos. Muchachos. Que Deus, cara. Bora, Thiago, entra. Eu acho que eu acordei falando espanhol. Ai, meu Deus. Me irritando só do seu aqui do lado, juro. Desse jeitinho seu. Entendeu? Ai, lindo. Muchachos, velha, viu? Nem vergonha pra negócio desse. Se não arruma uma namorada. Tô perguntando ao Paulo se ele tá me achando mais bonitinho. Falta que eu tirei agora aqui. Parece uma almofada. Ah, é. Eu odio uma almofada. Será que é uma almofada grandona, graúda, que deixa de cima do sofá? A pessoa deita, se esparrama toda, é você todinho. O graú tá no sol quente, querendo uma foto. Eu quero ter uma foto com o Thiago. Olha, olha. Tô aqui, menina. Ah, bicho de meu pai. É com o Thiago que ela quer ter uma foto, é? É com o Thiago. É com o Thiago. Eita, quer ter uma foto com o Thiago. Vai, Moreno Jambo. Gente, sei, pedaço de Moreno. Que Thiago que você queria ter uma foto? É, eu pensei que era aqui também. Cadê o celular? Tá aqui. Ai, gente. Eu tava vendo a história pra ver se eu conseguia ver a história de novo dele. Tudo bem. Tava no sol. Medo, tomei um xingão lá. Eu xinguei aqui em pensamento. Tchau, Moreno Jambo. É o Kinder Ovo. Já vem com a surpresa junto, hein? E eu vou dizer a Malu que você anda de coitinho com a Patricinha de Beverly Hills 2, viu? Olha aqui. Deixa eu mostrar aqui o povo. E a Cida agora mandando foto pra Reinaldo o tempo todo. Cadê a parte dela? Cadê? Olha, menino. Tá bom dia, ela mandou uma foto bem bonitinha. E os dentes tinham sido uma parte... Não é a parte de cima, mené. Olha. Ai, parece uma chaleira suviando. Esperava uma risada sua daquelas bem alta, mas não veio. Aí fiquei um pouco frustrado. E ela sabe ser romântica, viu? Botou um cachorro aqui, ó. Porque sabe que Reinaldo gosta de cachorro. Toma, almofada. Tô com frio, tá? Minha mãe tá com frio, mas não tô querendo dar o casaco, não. Tá indo. Eu sou um filho ruim por causa disso. Ei! Tô preparado pra terça-feira? Tô com frio, né? Parece que um elefante pisou. O que foi, gente? Não é foto, não. O que foi? Como é que tá a sua dieta, Reinaldo? Tudo bem. Focado, forte, firme. Ah, eu gosto de incentivar você. Pra cá, um pouquinho. Viu? Viu? Ei, mas é só papel aí. Vambô. O Renato e a barbuna nos separaram. Ô, mamãe, aqui nada a ver, mamãe. O que é que tem a ver? Eita, gota. Eita, fazendo bico, batendo selfie. Eita, eita, peste. Eita, gota. Ó, 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 ó. Mini, eita, é besta. Eita, gota, bico, murcho. Ah, velho, parece um brinquito. Antes de dormir, ela fez um book ontem, ó. Ó, ó. As fotos bem nítidas, né? Ó, interessantíssima. Ó, isso, essa tá linda. Botar num quadro e ficar perfeito na sala. Olha essa. Maravilhoso. Agora, o que eu mais gostei foi essa aqui, ó. Você percebe a poesia de uma fotógrafa que entende que tá... Oi. Ô, meu Deus, do sorriso cumprindo. Oi. Eita. Coisa linda. Mamãe pega cada... Mamãe pega o melhor das pessoas, ó. Agora, o que eu mais gostei foi essa aqui, ó. Você percebe a poesia de uma fotógrafa que entende que tá... Oi. Ô, meu Deus, do sorriso cumprindo. Oi. Eita. Coisa linda. Mamãe pega cada... Mamãe pega o melhor das pessoas, ó. Não é? Ó, bem-vindo. Dá uma... Eu tenho uma conta. Pô. Pô. Ela tá perguntando se fizeram uma conta no banco pra ela. Vamos ver a mensagem. Mãe, não é bem-vindo à massagem, não, mamãe. É bem-vindo a um message. E a conta é do Facebook. Não é do banco, não. Eita gota, eita gota. Ó, 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 ó. Olha, quase cai. Olha, olha, olha. Olha. Eita, 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 eita. Ó, 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 ó. Ó, ó. E vai rodando o salão inteiro, ó, 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 ó. Vai rodando, aí. Eita, eita, procurando o Luiz. Procurando a meló, ó, ó, ó. Eita. Já me jogou o Reinaldo. Não, tô tentando me ver, ó. Você falou... Vamos olhar aqui. Sai, cara. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Pessoal, tá pedindo pra ver, Reinaldo. Não, não é muito a sua. Não, migrando demais no Cabo da Tela. Sabe outra coisa que tá a maior empolgação lá na vila? É o casamento tá figurando, né? Porque depois de 58 anos ela vai casar e, assim... O marido era o que tinha, então não teve muito o que escolher. Eu casava, não casava mais nunca. Aí, aí. Aí. Olha, Reinaldo já não pode ir. Paulo, tô contando aqui do casamento da sua irmã, né? Vai ser uma festança. Aí, meu filho, já ganhava quase tudo já, não foi, Paulo? É, quase tudo. Fica a casa toda. Falta só o quê? Aí, ela compra. Aí, nesse dia do casamento dela, que vai ser agora em novembro, né? Dia 20 de novembro. Aí, meu filho, eu vou contar toda a história de figurante pra vocês. Desde quando ela era nova, antes de Cristo, quando ela nasceu. E... E todas as coisas... E toda... Fala, Tiago, que já ficou com a figurante? Não, menino. Não. Nas antigas, não? Na época da quadrilha? Não. Com a casinha? Você falou que pegou? Madalena? Pegou? A casinha? Você pegou alguém da vila? Sem ser o Paulo? O Paulo foi a época do grupo de jovens, entendeu? O Paulo foi a época do grupo de jovens, né? O grupo de jovens. Gente, a magra de Taubaté tá se achando, viu? Olhou pra mim ontem e disse, veio assim, já perdi tantas roupas, ó. Perdeu duas gramas da bochecha e acho que tá magro. O Ricardo parece a feiticeira do He-Man. Pera cá, He-Man. Peraí, como é, cara? Eu não era o Thiago que tinha uma talha no He-Man porque ele era malhado, né? Você disse que você tinha uma foto do He-Man no seu quarto. Eu e o Esqueleto tava aqui comentando sobre desenhos que a gente gostava na... Que a gente gostava na... Que a gente gostava na infância. O meu predileto era Yu-Gi-Oh. E o seu desenho predileto, qual era? Ai, eu vou achar um Sakura Card Captain. Olha, viado todo, menino. Não, eu nunca gostei, não. Assiste assim. Me misture, não. Ó, me diga vocês qual é o desenho que vocês mais gostavam na infância. Bota aqui nos direitos pra mim saber qual era. De irmão. Não, de irmão era o meu predileto. Mas ele já botava a figurinha repetida pra gente poder ficar comprando mais e mais, né? Nunca ganhei nada em álbum de figurinha. Ninguém nunca ganhou nada. Eu nunca soube que ninguém ganhou alguma coisa.